O que representa esses 68 anos do Sindicato de Tabaco? Eu diria um momento muito importante, já que há mais de 60 anos que o sindicato foi fundado e o objetivo realmente é para a defesa dos interesses comuns das empresas e da cadeia produtiva do tabaco. Dentro da cadeia produtiva nós temos envolvidos mais de 160 mil produtores, que representam mais de 600 mil pessoas no meio rural, são mais de 30 mil pessoas envolvidas na indústria e ele é plantado, ele é cultivado em mais de 650 municípios nos três estados do sul do Brasil e para muitos desses municípios ele na verdade é a mola propulsora do desenvolvimento, da manutenção e desenvolvimento desses municípios. Portanto, muito importante para as comunidades onde ele é produzido e também, como aqui em Santa Cruz nós estamos sediados, onde existem as empresas aqui em Beranço Aires, nesta região, então ele tem uma importância muito grande. A gente tem focado nos últimos anos, cada vez mais, três focos principais. Um é a comunicação, é o que a gente está fazendo neste momento, que é exatamente levar para a sociedade, para que as pessoas possam saber a importância social e econômica que o setor representa e tudo o que isso gera a partir desta importância que ele tem. Um outro foco muito importante que nós temos também trabalhado com muita intensidade é a sustentabilidade do setor, onde entram vários aspectos relacionados à responsabilidade social e à preservação ambiental e um terceiro, não menos importante, que são o acompanhamento dos assuntos regulatórios que têm sido cada vez mais intensos também nesses últimos anos. O setor do tabaco foi pioneiro em várias ações. Nesses 68 anos que o sindicato vem acompanhando o setor, o que você destacaria? Nós fomos reconhecidos, para começar, pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, como exemplo de como se trabalha o assunto relacionado ao combate de trabalho infantil. Fazemos isso desde 1998 e temos, assim, evoluído muito nesse sentido. Um outro aspecto onde nós fomos pioneiros também, e também muito citado, é em relação à preservação da mata nativa e incentivo ao reflorestamento. Começamos isso em 1998, quando nem se falava em preservação do meio ambiente, e em 2011 nós tivemos a satisfação de assinar com o IBAMA e com o Ministério do Meio Ambiente um acordo para a preservação da mata atlântica, que foi inclusive renovado este ano para mais um período. E também fomos pioneiros no recolhimento das embalagens vazias dos agrotóxicos. Começamos isso antes que existisse uma lei para tal. Isso foi já na época, em 2000, que começamos, para facilitar o produtor a poder devolver essas embalagens e tirá-las da propriedade e também para a preservação do meio ambiente. Isso tudo, naturalmente, está dentro do nosso sistema integrado de produção. Quais são os planos futuros para o sinistro do trabalho? É muito importante a preservação do sistema integrado. Porque o sistema integrado, que é uma parceria existente entre empresas e produtores, foi este sistema que fez com que o Brasil, ao longo desses anos, se tornasse o segundo maior produtor mundial e o maior explotador. E graças ao sistema integrado nós produzimos um tabaco de qualidade e de integridade que os clientes vêm buscar no Brasil. Então, a manutenção disto fará com que nós possamos continuar atendendo da forma como desejam os nossos clientes internacionais. Nós exportamos, em média, nos últimos anos, 3 bilhões de dólares, o que representa mais de 1% do total das exportações brasileiras. Portanto, setor extremamente importante, não só aqui no sul do Brasil, mas em todo o país. Mais uma coisa muito importante, nós estamos trabalhando há mais anos e continuamos fazendo isso para frente, é que se consiga um melhor equilíbrio entre a importância social e econômica que o tabaco representa para o país, em relação às questões da saúde que envolvem o produto final. Hoje está muito balançado para as questões da saúde e muito pouco se considera importância social e econômica. Então, nós esperamos que o governo considere que se consiga um melhor equilíbrio entre estas duas, um melhor equilíbrio na balança desses dois temas, porque certamente será melhor para todos.